Música Este programa é livre para todos os públicos Canção Nova, sorrindo pra vida, bom dia, bom dia 8 horas e 2 minutinhos, 3, virou aqui o reloginho nos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova Estamos ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista no interior do estado de São Paulo vamos abraçando a toda a rede Canção Nova de rádio agora conosco as 12 rádios da Canção Nova em rede Deus abençoe a cada região do nosso Brasil você que nos acompanha além Brasil pelo satélite da TV Canção Nova Internacional Deus abençoe todos vocês que escolheram a Canção Nova nessa manhã hoje dia 1º de maio, feriado nacional, dia do trabalhador para honrar esse dia, muitos trabalhadores aqui vieram realizar o seu trabalho, né? representando essa equipe linda da Canção Nova por trás das câmeras, Celso Lau lindo a galera toda aqui, Bruninho, Rafael representando toda essa equipe bom dia para os meus irmãos, meus amigos que vão realizar o Sorrindo pra Vida nessa manhã essa bancada promete, viu? daqui a pouquinho vou mandar um abraço pra muita gente tô cheia de recadinho aqui e se Deus quiser vamos ver os resultados, né? do projeto da Emi Almas bom dia, Márcio Mendes bom dia, Salvador bem-vindo ao Sorrindo pra Vida bom dia, minha paz tudo bem? acho que tá todo mundo assim, que nem você, né? na expectativa pra ver os resultados da nossa campanha, do projeto da Emi Almas da semana passada um abraço a todos aqueles que nos acompanham neste momento no programa Sorrindo pra Vida nós somos a rede Canção Nova de Comunicação rádio, televisão, internet somos um sistema de comunicação a serviço da palavra de Deus a serviço do Evangelho somos católicos, apostólicos, romanos mas de braços abertos de coração escancarado para tantos irmãos também de outras denominações nós sabemos que o Sorrindo pra Vida tem sim esse viés de acolhimento onde tantos irmãos evangélicos e também de outras confissões se achegam diante de Jesus Cristo que é a verdade que é a luz que é o caminho que é a vida filhos amados de Deus, né? filhos amados de Deus então nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor a você que se une a nós em oração sabendo que Jesus cumpre a sua palavra onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles e poderão pedir o que for que o meu Pai do Céu atenderá sob esta palavra nós nos unimos nesta manhã e é por isso que eu digo a você que você é bem-vindo aqui e desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre você sobre a sua casa sobre aqueles que você ama e te abençoe que seja libertação transformação salvação resposta de Deus para a sua vida e já coloco a sua disposição também a palavra do Senhor que vai nos iluminar nesta manhã está no Evangelho de São João capítulo 10 versículos do 9 ao 17 Evangelho de São João capítulo 10 versículos do 9 ao 17 coisa boa já separei aqui já abri minha Bíblia vou receber com carinho estava com saudade dele a gente não se encontrou ainda Tiago Tomé bom dia Tiago bem-vindo ao Sorrindo para a Vida obrigado bom dia Márcio bom dia Paula uma alegria bom dia estar aqui nesse dia do trabalhador a gente como o Senhor fala meu pai trabalha sempre eu também nós também nós Canção Nova somos essa companhia de pesca para construir o reino de Deus o reino de Deus se constrói então por isso a gente tem que trabalhar para a salvação das nossas almas para a busca desse caminho de santidade então é muito bom estar aqui nós pedimos desde já a intercessão dele do glorioso São José já que hoje é dia de São José operário inclusive estou com a blusa Tiago veio bem do outro lado é porque a gente se enxerga ali enxerga do lado errado então está o espelho aqui então está aqui o São José eu vim ainda com a blusa de São José da Canção Nova valei-me valei-nos não só me mas valei-nos São José nesse dia a gente pede a intercessão dele você gosta de café antes depois ou nunca sempre pode ser pode ser ah ele é da turma da Val vai vendo quanto Tiago então um bom cafezinho outras pessoas vieram trabalhar inclusive na nossa padaria vovó José a galera está trabalhando logo cedinho bom dia maestro maravilha bom dia maestro gosta de café um pouquinho sabe para quem não tem que mandar um abraço especial hoje para quem para quem que ontem foi aniversário do nosso querido Pio o câmera ah ele está o Pio nos assiste o Pio é isso aí ele está lá ligado agora na gente fazendo seu tratamento está correndo tudo bem um abração para você aqui do nosso programa viu Pio um abraço no primeiro Sorrindo para a Vida em torno ali na atmosfera do aniversário dele não foi ontem porque ontem não teve o Sorrindo para a Vida mas vai aí para você meu querido um abraço apertado de todos nós saudades de você saudades do Pio poxa vida para quem para quem está acompanhando hoje pela primeira vez muitos nos acompanham hoje que é feriado né Tiago então muitos vão ter oportunidade de nos acompanhar pela primeira vez o Pio é nosso câmera né dois e passou por um momento difícil na sua saúde está em tratamento e nós amigos que o amamos continuamos rezando para a sua recuperação um beijo carinhoso para você ele continua sorrindo para a vida continua sorrindo para a vida porque nós não somos de perder o ânimo vamos para a frente sem desanimar não é isso Val bom dia bom dia meus irmãos feliz dia de São José né porque somos todos trabalhadores então feliz nosso dia valei no São José bom dia para você que reza com a gente nesta hora que bom nos encontrarmos em torno da mesa da palavra o melhor momento do dia não é onde nós estamos na presença de Deus na presença de pessoas amigas queridas que nos querem tanto bem espero que você se sinta assim que é assim que eu me sinto diante de você muito mas muito muito obrigada pela companhia no dia de hoje hoje é aquele dia de nós contarmos com a intercessão de São José sobre a nossa vida as intenções que nós temos para apresentar a Deus quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas dizendo olha esta graça me veio por intercessão de São José fiz a minha cartinha São José me atendeu então hoje nós também mais uma vez clamamos por ele o Santíssimo São José que ele interceda por nós mas hoje de maneira particular eu quero rezar pelos trabalhadores que no momento não tem uma ocupação não tem um trabalho os trabalhadores que estão desempregados então nós rezamos por você porque é muita gente honesta gente de bem pessoas dignas e que hoje lutam por um trabalho estão aí com os currículos em tantas empresas em tantos locais mas por alguma razão por alguma situação não encontraram ainda a oportunidade a gente está rezando por você participe já estou esperando a Paula já colocou meu café vou contar para vocês aqui de umas novidades mas eu gostaria de contar com a tua presença o nosso e-mail é sorrindopravida arroba canção nova ponto com sorrindopravida arroba canção nova ponto com também te espero lá no Instagram diretor quem é que vai fazer a fotinha é você é o nosso amigo Bruno a gente já vai botar fotinho lá já está com o celular na mão né Bruno então você já vai curtir daqui a pouquinho uns segundinhos e a gente já põe para você sorrindopravida arroba sorrindopravida cn tá bom o nosso Instagram arroba sorrindopravida cn tá faltando mil para bater nos cem mil ah então hoje a gente alcança os cem mil não é família hoje vai dar por favor assistindo porque está trabalhando na maioria das segundas-feiras mas hoje feriado você está aí acompanhando a canção nova e já recebe o nosso convite para você assinar ali marcar o nosso Instagram começar a nos seguir não é arroba sorrindopravida cn talvez você até diga assim não mas eu já sigo sorrindopravida mas calma que aquela conta antiga que a gente tinha infelizmente a gente perdeu foi hackeada então talvez você pense assim ah eu estou seguindo vocês mas você ficou seguindo a conta antiga que já não está mais conosco a nova é arroba arroba sorrindopravida cn falou tudo ok já entra agora para não esquecer depois marca aí arroba sorrindopravida será que a gente chega com a sua ajuda aí aos cem mil cem por cento cem por cento cem mil é hoje é hoje faz o seguinte vou dar uma dica mas o pessoal pega setinha debaixo ali da postagem que o Bruno fizer e já indica para alguém ótimo é bom a gente seguir coisas que vão nos alimentar que vale a pena vai nos alimentar então por exemplo o sorrindo para a vida todos os dias nós postamos a palavra de Deus ali a palavra de um livro né a palavra de um santo então tudo isso vai preenchendo o nosso coração a nossa vida então vai fazer muito bem para você também seguir e é o canal onde você conversa com a gente ao vivo no sorrindo para a vida tá bom combinado no instagram ontem ainda eu conversava com um amigo sobre situações nas quais algumas pessoas entram a gente entra e humanamente não tem saída não tem então a gente vê assim como é que pode uma pessoa depois de ter entrado assim em algo que de tal maneira a agarrou a envolveu e a oprimiu encontrar saída libertação e entre a nossa partilha ali uma coisa nós descobrimos só Deus pode ser o escape desta pessoa e esta palavra hoje é para todos aqueles que precisam em Deus encontrar uma saída se você é uma destas pessoas eu quero lhe dizer que o sorrindo para a vida de hoje é para você e se você sabe de alguém que está precisando que se abra uma porta para esta pessoa que aconteça para ela uma saída ainda que essa saída necessite de um verdadeiro milagre este sorrindo para a vida hoje é para esta pessoa indique para ela então já indique porque nosso Senhor tem o poder de virar a nossa vida é em Jesus que nós encontramos a virada que nos faz subir outra vez então vamos evangelizar sim falando do Senhor mas vamos evangelizar também colocando os meios possíveis de evangelização ao alcance das pessoas quanto bem você pode fazer indicando esse sorrindo para a vida de hoje não é verdade é muito verdade seguinte eu queria só mandar um abraço porque eu estava com saudade desses meus irmãos aqui que eu estive em Fortaleza no Ceará e eu mandar aquele abraço carinhoso para as irmãs e os irmãos do Instituto Récd gente foi uma benção eu e o Felipe fomos participar da Semana da Família mas fui furtada no aeroporto de Guarulhos minha bolsa olha levaram a minha bíblia mas vou contar para você que está aqui quem sabe foi providência isso que eu pensei e quem levou foi eu pensei em todo momento sabe na hora a gente fica meio assim né chateadinha né na hora eu fui pensando o que eu tinha perdido mas perdi no caso levaram a minha bíblia de anotações mais de oito anos do Sorrindo para a Vida eu pensei a pessoa está precisando muito daquela bíblia cheia de anotação gente com as ordens as promessas o Padre João sempre nos ensinou né a fazer isso e também as minhas anotações assim como o Márcio eu gosto nas minhas pregações de fazer as minhas anotações também pensei essa pessoa está precisando receber mas nós não somos de perder o ânimo né vamos também atentos não é Val ficamos atentos para ver onde o Senhor quer nos falar e aí é assim né quero agradecer a Deus por todas as pessoas também que mandaram sua manifestação de carinho aqui para a gente e vamos em frente foi uma bênção lá mandar um abraço para vocês e nós vamos encontrar as irmãzinhas né que a gente fala do Instituto Récid no acampamento Mariano Val na madrugada elas vêm também para rezar com a gente eu quero te dizer que já é no próximo fim de semana minha gente de sexta para sábado né exatamente nós já temos no próximo final de semana hoje não é domingo viu galera segunda-feira é segunda-feira então já nesta semana a gente tem o acampamento Mariano nós estamos esperando por você teremos esta bela manifestação de confiança na intercessão de Nossa Senhora e de entrega filial aos cuidados da Virgem Maria gente ela esmaga a cabeça da serpente faça essa experiência existem situações que nós por nós mesmos nós não conseguimos e geralmente a maioria delas viu a gente só consegue pela força de Deus mas outras vezes em outras circunstâncias o extraordinário de Deus acontece pela intercessão dos santos e a Virgem Maria ela está intercedendo por nós não esse acampamento Mariano vai ser um mar quem está aqui no Vale do Paraíba se organize para vir mais sul de Minas sul Fluminense a região do estado de São Paulo mas você que tem condições porque tem pessoas que falam assim não se eu me organizar eu consigo passar o final de semana na Canção Nova e é maravilhoso é a melhor escolha que você pode fazer é diferente quando a gente vem é um arco é diferente vamos pra casa diferente vou aproveitar para te dar uma boa notícia agora só faltam 500 para a gente chegar ao 100 mil uau é isso já nós já subimos quase 500 agora nesse primeiro momento então nós temos aí vamos subir os outros 500 no próximo minuto você topa? olha a gente consegue assim que terminar o Sorrindo para a Vida eu já faço aí eu já entro no Sorrindo para a Vida já passo a seguir o Sorrindo para a Vida não, vamos agora no próximo minutinho aí a gente já faz 100 mil e fica sossegado exatamente olha quem está pelo Youtube quem está pela rede Canção Nova de Rádio una-se a nós também como Família Canção Nova ou gente deixa eu falar uma coisa a gente está falando de Família Canção Nova eu estou imaginando o nosso acampamento em primeiro no primeiro final de semana de setembro eu encontrei tanta gente maravilhosa nesse final de semana está sabendo agora? eu encontrei eu encontrei eu estou com o acampamento agora vai desculpa está convocado já mas já está convocado está convocado deixa eu falar fala Guimarães fala aí fala aí eu encontrei tanta gente no final de semana que foi maravilhoso muitos deles dizendo que querem vir as popurices mas para o acampamento sorrindo para a Vida que vai acontecer primeiro final de semana de setembro se eu não me engano um, dois e três de setembro mas é o primeiro final de semana se organize porque a data mudou seria no segundo então nós estamos atualizando com você e eu fiquei imaginando Marcio já pensou vir as pessoas dos testemunhos porque todo mundo que eu encontrava me dizia assim eu tenho tanta graça para contar tanta experiência inclusive ontem os casais que eu abracei ontem as famílias pessoal do Rio Grande do Sul pessoal aqui do estado de São Paulo fui postando lá nas redes sociais mas me contando os testemunhos falei gente vocês realmente precisam estar conosco nesse grande acampamento porque é o acampamento da família Canção Nova fiquei imaginando o Renato fiquei imaginando até o pastor o povo está assim Val será que o pastor vem? será que o pastor? pastor por favor né é o pastor publicamente não precisa se identificar mas vem dar um abraço mas vem dar um abraço né gente agora uma pergunta que com certeza muitos estão fazendo Val será que esse pessoal vai encontrar a gente aqui no acampamento? com certeza o povo dizendo quero abraçar o Márcio vai abraçar quero abraçar a Paula quero quero abraçar o sapo umas crianças falando e o tio Márcio? falei o tio Márcio vai estar no acampamento pode vir fofurices lindas gente já reserve a cara vai ser um acampamento de oração maravilhoso porque nós vamos nos reunir como família e nós sabemos que quando existe uma união entre as pessoas um vínculo que as une a oração é diferente gente tem uma eficácia especial onde o amor se faz presente e nós sabemos que nós que há tantos anos estamos juntos aqui no Sorrindo para a Vida mesmo que nunca tenhamos nos encontrado pessoalmente existe amor entre nós e vai ser um acampamento de profunda oração profunda oração então você diz assim mas como é que será? será um Sorrindo para a Vida grande de três dias? não terá a graça que Deus tantas vezes derrama para nós aqui no Sorrindo para a Vida mas terá toda a novidade que o Espírito Santo já está preparando para nós então venha de coração aberto estamos anunciando com antecedência porque a gente sabe que são muitas as pessoas que querem vir que precisam organizar pousadas para dormir comprar a sua passagem com alguma antecedência porque aí fica mais barato não é? enfim será aquele acampamento de oração que Deus preparou para nós que todas as manhãs rezamos juntos já temos uma história juntos você pode faltar né? inclusive Rafael diretor anota aí para a gente colocar essa galera que está aqui atrás das câmeras todos os dias com a gente pelo menos no horário ali do acampamento para a galera conhecer a mesma equipe o pessoal da produção atrás já está todo mundo convocado igual eu convoquei o Thiago aqui convoquei todo mundo ao vivo todo mundo participando o Val eu só queria comentar que roupa linda é essa você viu aqui? eu falei que o moletom eu não falei que o moletom ficou maravilhoso eu joguei aqui para trás as cordinhas mas é o nome de Jesus e aí me ajuda a ler aqui Paulo invoca-me invocarei invocarei o nome do Senhor que é digno de todo louvor e ficarei livre dos meus inimigos escrito Jesus né? escrito Jesus Jesus o nosso Senhor vira um pouquinho o nome do Senhor é um refúgio poderoso estava dobradinho o nome do Senhor é um refúgio poderoso está lindo demais esse moletom e ele não é o único essa daqui é uma das quatro cores de moletom que está aí disponível para você vou visitar a loja então tem o pink tem o verde o verde está lindo nossa senhora a minha esposa disse que o verde vai ser imbatível eu amo azul mas ela eu tenho que confiar porque a Rosa não erra viu? ela disse que o verde olha lá o verde embaixo ali o verde ela disse que está imbatível que as mulheres também vão querer o verde eu quero o verde e o preto eu concordo com ela está difícil escolher a cor olha o pink está lindo o verde está imbatível eu quero ver um dia com o pink e um dia com o verde e essa eu vou revezando eu vou pedir em nome do Thiago e do Sábio o Thiago assim que eu cheguei aqui qual foi o comentário que você fez o Thiago nem sabia perguntou assim é nosso? como é que foi que você perguntou? o que você falou? olha o verde que moletom bonito jovem eu perguntei é nosso? justamente isso porque é da nossa loja ficou espetacular ficou legal atrativo e ficou interessante porque assim ele provoca um pouco quando a Paula começou a ler sabe aquela curiosidade de quando a gente vê alguém passando com a camiseta na rua com alguma coisa escrita você quer ler o que que tá escrito ali? pera aí aí você disfarça um pouquinho assim de longe você dá uma olhada você não fica encarando a pessoa né? mas eu acho que é porque verdade verdade aí ele ficou provocativo assim é interessante não ficou óbvio não ficou exato ou você vai parar a pessoa pera aí deixa eu ver o que que tá aqui porque eu não aguento mais a curiosidade de ficar só olhando de longe você vai ter que parar a pessoa pra ler mas fica realmente a experiência com essa palavra já escrita e a principal é claro o nome de Jesus mas eu realmente eu realmente é de cara eu já indaguei o Márcio quando eu vi falei Márcio olha que lindo que ficou gente a hora que eu coloquei que ele assentou no corpo eu falei assim poxa vida minha poliana ficou doida tem o capuzinho tem o capuzinho eu não vou mexer que é pra não desalinhar isso é legal também porque a gente sempre quer um bolso é a gente até deseja um friozinho quando vê uma roupa bonita né não vou tirar a mão do bolso porque tem bolso que as vezes tira a forma do moletom esse daqui não tirou ele fica é bem estruturado não mexeu no caimento olha lá muito bom muito bom ó eu tô com dificuldade de escolher a cor tá muito bonito um mais bonito que o outro um verde é sem bolso e sem capuz eu vi ali a hora que a gente mostrou na loja não tinha percebido é bom porque dá uma diferenciada apesar de que eu sou dessa se eu gosto da roupa gente não sei vocês mas já contei pra Paula e vocês devem ter percebido a gente fica repetindo não eu sou assim se eu gosto eu só quero mudar a cor se eu gosto do modelo eu só quero mudar a cor é três três iguais assim eu sou dessas tá lindo Márcio seguinte então não é só moletom tem camisa então a gente pensou também nas regiões mais quentes do país tá não é então tem lugar que não cabe um moletom gente porque quase nunca faz frio mas a camiseta camiseta de manga comprida com capuz ficou um espetáculo e é uma única cor ela é preta já escolhi a minha preferida aqui ó mas a variação está no forro da camiseta tem com o forro preto tem com o forro verde limão e tem com o forro é essa é do verde lilás é olha lá mostra aí Paula ah forro verde tá vendo forro do capuz então aquela da sexta-feira era camiseta clica aí diretor você entra na camiseta chama camisa camiseta God is good God is good God is good quero ver a Paula pronunciando todo dia agora eu tô fazendo pra ele né Fê significa Deus é bom não é está escrito em inglês porque aí você já evangeliza todas as culturas também mas logo abaixo está escrito Deus é bom o tempo todo não dá pra achar em português em todo o tempo Deus é bom como é que tá escrito aí camiseta manga larga é manga longa desculpa manga larga foi longa parecia de cavalo camiseta manga longa Deus é bom o tempo todo com capuz forro verde ó com mais fácil qual é o nome da camiseta Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom então vem a mensagem põe camiseta manga longa também larga não longa por favor vem a mensagem é uma das coisas que eu mais gosto é que a gente traz conosco o que é sagrado nesse moletom o nome de Jesus mas nesta camiseta o salmo 90 com toda a promessa do Senhor nenhum mal entrará na sua casa cairão mil ao teu lado e tu não serás atingido porque se uniu a mim eu o livrarei e eu o protegerei é uma oração que a gente carrega conosco muito bonito então isso é uma das coisas que eu mais agradeço a Canção Nova e ao nosso departamento de audiovisuais que nos permite evangelizar até nas roupas que a gente usa verdade e olha tem todos os tamanhos tá ah é lançamento lançamento todos os tamanhos aproveitem loja.quensãonova.com dá uma clicadinha lá no nosso site tá bom acesse dê uma navegada veja aí os membros da família quem você já vai poder presentear com esses moletons tira a foto depois manda pra nós exatamente tira a foto e manda pra gente família eu tenho uns minutinhos antes de ler o testemunho vou ler um testemunho que vai também nos ajudar a alimentar a fé mas pra alimentar além da fé o físico a gente recebeu uns kituts aqui uau tá poderosa mesmo eu tô vendo sua imagem ali tá cheia de doce essa caixinha aqui tem várias foi a Josiane que enviou eu vou começar já dando a do Márcio porque se não depois né todo mundo fica assim olha o tamanho da bochecha esse aqui é o da Paula o da Paula eu vou guardar não vou te dar não porque senão vai ficar difícil o Lu não eu te dou depois prometo eu tô com doce lá em casa eu confio em você eu confio em você feliz Pásco ainda estamos aí celebrando celebrando leta de amor e de alegria obrigado pelo carinho olha só foi a Josiane Josiane não tem um bilhetinho ali mas que bom que você identificou teu nome muito obrigada ela deixou pra várias pessoas a gente vai entregar com todo carinho vem o café minha gente oba nossa tem mais carinho obrigada gente porque vocês sabem que me fazem muito feliz pra sorrir pra vida eu preciso desse detalhe do café tem outro pacote de café também só tô mostrando um Thiago Sapo quero saber se chegou alguma coisa chegou tem aqui também Sapo menina chegou um dia ô Márcio já te entregaram o suco suco não nossa produção beber o suco do Márcio brincadeira o Bruno se depender o Bruno tá falando que o suco tá fazendo aniversário tá fazendo aniversário é de uva será que funciona como vinho acho que tá curtindo né quando envelhece é que se bebe com gosto Márcio bonito é de vidro bonito é não não deram do suco não deram do suco do Márcio mas tá aqui tá gostado não Bruno não precisa pegar não a gente dá depois pro Márcio mas tá aqui tá segura porque eu não podia perder a piada né gente mas o suco do Márcio tá aqui a gente entrega depois mas esse aqui o do suco eu queria só fazer uma adendo chegou a caixa eu pedi gente deixa lá na bancada pra mim sorrindo pra vida e tal quando eu cheguei aqui no outro dia eu olhei e falei gente mas tá faltando um ai o Bruno é porque o sapo já pegou o dele eu falei nossa senhora sapo esperto né por isso que eu chego cedo só pensa assim antes que a Val chegue a gente já garantiu eu falei gente cadê eu pedi pra deixar aqui tava tudo ok mas aconteceu alguma coisa também com o suco não Paula pula essa parte ai é o seguinte eu vou botar depois teve esse aqui que veio de manhã ela disse assim meus amigos do Sorrindo Pra Vida vocês são importantes e fazem parte de nossas vidas ela deixou uma lembrancinha pra nós pra deixar lá no Bazar muitíssimo obrigada para o Bazar Canção Nova ela deixou esses outros biscoitinhos porque saiu uma outra pessoa tá massa além do pó de café muito obrigada o que que é isso aí da sua frente são os biscoitinhos esse aqui é aquele caseiro com goiabada dentro nossa senhora para Tiago nossa esse periado tá bom o essencial é invisível tá lá dentro tá lá dentro e ela pede que Nossa Senhora nos abençoe que nos acompanhe deixou alguns nomes pra gente rezar né Josiane um abraço pra você muito obrigada e ela disse ó estou enviando um pote café de Minas Gerais e também mais biscoitos obrigada Deus abençoe vocês vou mostrar duas fotinhos ai gente me permita mostrar três que é uma da minha cidade então quando eu voltar lá vocês já sabem não vai entrar na cidade não entro na cidade me barro na rodoviária aqui olha essa é uma fofurice linda 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 vou mostrar aqui o Celso tá pegando nossa senhora o Márcio Oi dos Bores hein lindo olha lá como é que ela tá tem o de São Miguel São Miguel Arcântia na cor cinza mescla né exatamente cinza mescla mais claro que fofurice Jesus e esse aqui é o tudo por Jesus e nada sem Maria que é o lilás tá lindo demais esse bode é muito bonito viu mamãe vocês dão uma conferida lá é de uma delicadeza é muito gracioso é a Júlia gente a Júlia ela fez um ano e um mês de vida e o vovô Hamilton e a vovó Dilma que estiveram aqui são sócios fiéis débito automático de todas as formas e aí o sonho da vovó e do vovô era a gente mostrar a Júlia a gente realizou o sonho agora deixa eu mostrar aqui gente pra eu poder entrar na minha cidade brincadeira Tati essa é a Tatiana Lamarca vira e mexe ela participa aqui do Sorrindo pra Vida tá ela e a mãe dela é aniversário dela hoje parabéns feliz aniversário a Tati é evangelizadora porta a porta o baense ama a canção nova e claro né gente já fez o Pixidade dela também já abriu mês de maio contribui pra canção nova essa aqui merece você colocar no porta retrato lá você e tua mãe um beijão beijo pra ela e a contribuição de tantos com os materiais de evangelização ajudam a canção nova na missão de evangelizar vou contar o testemunho prometo ser breve e ela pediu pra não se identificar e ela diz assim Oi Val bom dia ei Val por favor não me identifica não então tá combinado eu venho por meio deste e-mail pra te contar o meu testemunho porque foi através do testemunho que eu ouvi que eu senti Deus agindo também em mim e me identifiquei muito com ele Val só eu e Deus sabemos o que eu estou sentindo escrevendo este testemunho quando eu era mais jovem aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com a moça do testemunho que você leu que na infância foi abusada sexualmente de vez em quando vinha esses pensamentos à mente dela a diferença que comigo foi com um homem só mas esse homem ele era casado ele veio trabalhar conosco na casa dos meus pais e morou um tempo com a gente ele colocou os olhos em mim e eu não conseguia ele fazia as coisas e eu fui me sentindo seduzida quando menos imaginei eu já estava dormindo com ele eu não sei porque eu aceitava talvez é porque eu era criança ainda Val até hoje quando eu penso em tudo me dói mas me dói tanto tanto eu sinto nojo e raiva de mim mesma mas eu não sabia que quando esses pensamentos me vinham à mente era justamente quando eu estava em oração e parecia que não ia deixar eu rezar mas aí eu entendi que era Deus querendo mexer para me curar ouvindo o testemunho que você leu eu senti o desejo de contar para vocês que Deus estava mexendo comigo também eu nunca mais procurei um sacerdote para me confessar eu nunca tive coragem mas aquele testemunho me deu coragem e eu vou me confessar quero romper com tudo isso eu quero muito uma vida nova e eu senti que Deus estava me oferecendo esta vida nova a partir da palavra e o testemunho me deu forças para romper com todo esse mal eu já me sinto nova eu já me sinto limpa eu já me sinto liberta obrigada a todos vocês da canção nova eu fiz um pix diz para a Paula que quando ela pediu para fazer eu fiz mandei no direct dela viu Val eu não sou sócia mas assim que eu puder eu vou ajudar e vou me associar pretendo me tornar sócia mas hoje eu já quero agradecer porque eu senti uma libertação vocês não sabem quantas almas vocês salvam e hoje eu senti a salvação na minha casa no meu coração eu era uma pessoa perdida mas através da canção nova eu encontrei o caminho do Senhor como esse Deus é único e transforma as nossas vidas de fato ser canção nova é bom demais e hoje eu posso dizer é por isso que eu ajudo a canção nova amém eu quero dizer a você que ficou pensando assim mas por que que ela vai se confessar você que ficou pensando por que que ela vai se confessar se ela era uma criança se ela nem teve culpa se ela foi seduzida se ela foi abusada e você tem razão porque muitas mulheres e muitos homens carregam dentro de si essa mágoa esse sentimento de culpa por uma coisa que não foi responsabilidade deles eram muito jovens discernimento não estavam formados a vontade era fraca não tinham condições de resistir àqueles apelos não é? então não se trata simplesmente de culpa e veja quando nós vamos nos confessar nós tivemos um bispo aqui na diocese de Lorena que ele disse uma coisa linda a respeito da confissão muito reveladora na confissão nós não dizemos não confessamos apenas os nossos pecados nós confessamos os nossos pecados sim para recebermos perdão mas nós confessamos as nossas dores as nossas tristezas as nossas mágoas as nossas culpas e confessamos até o amor que nós temos por Deus confessamos as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida como agradecimento e o sacerdote que nos ouve ali no final nos dá a absolvição sobre todas as situações de pecado não é? porque tem situações também que são situações de pecado mas nós levamos diante de Deus a nossa vida não é só uma parte da nossa vida a parte pecaminosa não, a gente se leva por inteiro diante de Deus e o sacramento da confissão ele não é um sacramento só de justificação então vamos lá você pecou é matemática não, não é? é um sacramento de cura quem vai ao sacerdote confessar os seus pecados é por Deus curado então respondo a você que estava com esse questionamento dentro do seu coração e abençoa louvo a Deus por esse testemunho que chega para nós reforçando algo que o Senhor está realizando em tantos corações louvado seja Deus porque o Senhor Deus é bom em todo o tempo em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo Deus é bom Deus é bom o tempo todo amém quero agradecer também muito lindo testemunho duro de ouvir né? triste na sua história mas graças a Deus ela encontrou conforto no Senhor e testemunhando eu tenho certeza que muitos que também viveram essa situação estão se encontrando com Deus e o interessante sabe Paula é que não é uma simples lembrança o que aconteceu agora muda a vida dela daqui para frente aquela opressão aquela tristeza aquele nojo de si que ela diz acabou e ela vai perceber isso quando nós somos incomodados nos nossos momentos de oração com essas lembranças e rezamos essas lembranças Deus nos purifica nos liberta nos livra daquele mal e aí é nova história é vida nova é vida nova quero só mandar um beijo para a dona Terezinha olha vocês vão ficar muito felizes ela fez aniversário ontem 87 anos Márcio a sobrinha Carla Braga mandou aqui um recadinho e ela disse assim olha a minha tia Terezinha ela é a arrecadadora da canção nova só se assídua e sempre realiza o seu algo a mais eu gostaria que falasse o nome dela aqui no Sorrindo para a Vida estou falando com muito carinho vou mostrar aqui a foto da dona Terezinha olha aqui Márcio ela arrecadou esse mês para o algo a mais do mês que passou agora para ajudar o projeto da Em Almas mandou 600 reais para o projeto da Em Almas muito obrigada tia Terezinha da Carla a tia da Carla foi uma senhora ajuda uma senhora ajuda você vê né trabalhadeira ela como diria minha mãe um beijo dona Terezinha obrigado pelo carinho e o último recadinho para rezarmos é que na loja a gente falou tanto dos materiais de evangelização hoje tem frete grátis Márcio só não pode perder é hoje o último dia do frete grátis então foi estendido para o dia de hoje aproveite né o pessoal que quer adquirir os moletons as camisas ou qualquer outro material eu sei que ajuda muito né então acesse lá loja.cansaonova.com Tiago vai preparar nosso coração para a palavra mas a frase do dia hoje é desse livro lindo aqui nosso querido e amado Monsenhor Jonas Abib o livro Cansa Nova uma obra de Deus na página 113 seja qual for o lugar que ocupamos seja qual for o trabalho que exercemos ele faz parte da missão e requer competência olha só nosso pai falando aqui para nós serve para todo mundo hein não só para a canção nova seja qual for o lugar que ocupamos seja qual for o trabalho que exercemos ele faz parte da missão e requer competência para Deus sempre melhor Tiago trabalhar na construção do reino de Deus purificação também das nossas almas nesse dia foi muito bonito ver o Márcio falando sobre a realidade da confissão porque de fato quando a gente pede a gente recebe perdão é assim diante de Deus diante dos homens também quando a gente vai inclinando o coração sendo humilde a gente recebe esse perdão de Deus vamos trabalhar então dentro de nós vamos trabalhar em nosso favor em favor da nossa salvação hoje é esse dia de trabalho dia de pedirmos dia de recebermos dia de orarmos dia de clamarmos e é isso que eu quero começar cantando aqui sorrindo pra vida de hoje há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis nem o mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Amém! Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Amém! Evangelho de São João capítulo 10 versículos do 9 ao 17 assim nos diz a palavra de Deus vai do 9 ao 18 tá bom gente? eu disse aqui 17 mas é 18 assim nos diz a palavra de Deus eu sou a porta quem entra por mim será salvo poderá entrar e sair e encontrará pastagem o ladrão vem só para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida por suas ovelhas o assalariado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem vê o lobo chegar e foge e o lobo as ataca e as dispersa por ser apenas um assalariado ele não se importa com as ovelhas eu sou o bom pastor eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece e eu conheço o pai eu dou minha vida pelas ovelhas tenho ainda outras ovelhas que não são deste regio também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor é por isso que o pai me ama porque eu dou a minha vida e assim eu a recebo de novo ninguém me tira a vida mas eu a dou por própria vontade eu tenho o poder de dá-la como tenho o poder de recebê-la de novo tal é o encargo que recebi do meu pai palavra da salvação glória a vós Senhor glória a vós Senhor é Jesus quem diz a todos nós neste dia de hoje mas de uma maneira particular de uma maneira especial é Jesus quem está dizendo a você porque esta palavra é pra você Jesus está lhe dizendo hoje a você que está pedindo a Deus que fale ao seu coração a você que está pedindo uma resposta de Deus pra sua vida o Senhor está lhe dizendo agora eu sou a porta que você precisa que se abra eu sou a sua saída não tem outro caminho você não está pedindo você não está perguntando você não está querendo uma solução Jesus está lhe dizendo eu sou a porta quem entrar por mim será salvo poderá entrar e poderá sair ninguém que se une a Deus perde a sua liberdade até gostaria de dizer isso de uma forma mais próxima e até assim mais minuciosa a você que tem medo de se entregar pra Deus de se achegar a Deus achando que nosso Senhor vai tirar de você as suas oportunidades porque você ouviu falar de que quem se dedica a Deus quem se aproxima de uma religião fica preso fica atado perde a sua liberdade é besteira é bobagem tanto é verdade que a gente continua errando que quem é de Deus busca confissão por quê? porque na hora em que escolhe errado peca porque escolheu errado e não houve nada que o impedisse porque Deus não impede a nossa liberdade você pode ter certeza que nosso Senhor nunca vai tirar de você a sua liberdade de escolher e sobretudo Deus nunca vai se colocar com o obstáculo pra você ser verdadeiramente feliz é o contrário é nos afastando dele que nós vamos nos prendendo que a nossa vida vai se amarrando vai se engessando e que nós vamos ficando infelizes longe de Deus a gente vai consolidando infelicidade dentro de nós a tal ponto que é como se a gente tivesse esmagado debaixo de um caminhão de areia porque um caminhão de areia é feito de muitos pequenos grãos o que é um grão de areia se uma pessoa te jogar um grão de areia você vai rir porque a não ser que pegue num olho ou algo assim você não vai fazer diferença pra você mas o que é um caminhão de areia as vezes a pessoa não tem condições de sair de baixo dela eu já tive oportunidade de ir nesses grandes silos onde muitas sementes são depositadas ali o que é uma semente o que é um grão de milho o que é um grão de centeio o que é um grão de soja agora quando uma pessoa cai dentro de um silo daquele e ela vai afundando ela é esmagada por aquele peso e ela é sufocada por aquele peso então chega uma altura na vida da gente que nós vamos errando 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 de maneira que nós ficamos esmagados debaixo daquele erro sem condições de sair dali sem ajuda de sair dali sem socorro e nesta hora o que? Jesus diz a você eu sou a porta eu sou a sua saída eu sou o seu escape porque eu sou o bom pastor essa palavra não está falando de ovelha essa palavra está falando de gente e não está simplesmente falando de pastor está falando de alguém que nos ama profundamente e cuida de nós que é que o Senhor Jesus está pondo claro para quem tem dúvida o que é que Jesus está pondo as claras para você que da parte dele não tem nenhuma maldade contra você que não há um olhar de condenação para você que não há um castigo da parte de Deus ansioso para recair sobre você não não é isso tudo que tem da parte de Deus para você é bondade por isso ele diz eu sou bom eu sou bom pastor eu cuido com bondade permita a Jesus se aproximar de você para cuidar de você com bondade porque ninguém te conhece como Deus te conhece sabe a nossa solidão a solidão que a gente carrega muitas vezes não é falta de gente em torno de nós principalmente nas grandes cidades que a gente mais vive é cercado de gente e no entanto tem pessoas que moram em lugares super populosos e padecem de solidão porque você ter companhia não é ter gente em volta mas é ter gente que conheça você sabe quando a gente deixa de se sentir só quando aquela pessoa que nos conhece profundamente apesar de nos conhecer também continua nos amar ou melhor nos ama justamente porque nos conhece pode ser que você até pensasse assim estou só ninguém olha por mim ninguém vê o que eu vivo ninguém vê o que eu estou passando você se engana porque o senhor te diz eu conheço você eu conheço os que são meus e este conhecer é no sentido bíblico igual o que nossa senhora disse quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida de jesus nossa senhora disse eu não conheço homem como não conhece se ela conhecia jose se ela sabia quem ele era inclusive porque ele era o noivo dela então não é esse conhecer de saber quem é é um conhecer de amar profundamente então quando a palavra de deus diz conheço conheço no sentido de que viveu uma experiência profunda de amor e olha o que jesus está dizendo eu conheço os que são meus eu amo amo os que são meus muitos de nós aos trancos e barrancos mas nós somos de deus talvez você seja de deus assim aos trancos e barrancos levantando e caindo tropeçando e se escorando porque tem épocas na vida da gente que a gente caminha desse jeito até nós temos um encontro pessoal com o senhor eu conheço os que são meus diz jesus eu amo aqueles que são meus e eles me amam de volta eles também me conhecem é um amor correspondido com deus você nunca 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 vai viver um amor sem correspondência deus nunca vai deixar de corresponder ao seu amor aliás eu vou lhe dizer uma coisa você nunca vai conseguir amar a deus mais do que ele ama você nunca poderia ser até uma má notícia mas é a melhor notícia que você vai escutar nesse dia de hoje todo amor que você der a ele ainda vai ser pouco perto do amor que ele dá a você mas olha que interessante todo amor que você dá a Deus alarga o seu coração para receber mais amor de Deus na sua vida por isso que tem santo que entra em êxtase sabe existem santos que viveram uma tal intimidade com nosso senhor que eles diziam eu não vou aguentar tanto amor e esse amor na vida deles se tornou uma força poderosíssima porque eles haviam conhecido Jesus e eles amavam Jesus aliás eu te digo é impossível conhecer Jesus de verdade e não amá-lo eu conto aqui no Sorrindo para vida muitas vezes eu sempre fui católico sempre desde o meu berço mas foi ali aos meus 14 para 15 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus até os meus 14 anos eu tinha um carinho uma afeição por Jesus mas era distante eu não poderia dizer que era amor eu amava por lei porque eu aprendi desde pequenininho que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas então se é para amar vamos amar né mas esse amor estava só aqui na cabeça ele não tinha descido ao coração aos meus 14 anos sem o esforço da parte de ninguém de ninguém de fora eu tive o meu encontro pessoal com Jesus num grupo de oração da renovação carismática católica meus amigos ali eu comecei a conhecer aquele Deus no qual eu acreditava e que eu dizia que eu amava só que ali eu descobri o quanto ele me amava e não descobri porque alguém me contou não eu descobri porque de repente esse amor entrou no meu coração e passou a fazer parte da minha vida e se tornou a minha luz a minha sabedoria a minha força a minha coragem a minha resposta diante das situações mais difíceis que eu enfrentei foi o meu amparo foi o meu refúgio foi o meu escudo afetivo foi o meu escudo espiritual foi a minha libertação como que eu não vou amar esse Deus feito homem e olha eu lhe digo é um amor que vai entrando na gente de uma tal maneira que a gente começa a amar a Deus até mais do que a vida da gente infelizmente a nossa fraqueza faz a gente conviver com o pecado porque apesar do amor que a gente tem a Jesus o tropeço está sempre ali ó esperando o nosso momento de fraqueza para nos jogar no chão mas nem as ocasiões de tropeço são maiores do que o nosso amor por Deus depois que a gente conhece Jesus porque você cai se está tela no chão mas você se levanta e começa de novo porque o seu amor por aquele que te amou é maior do que o seu orgulho é impossível conhecer Jesus e não amá-lo de verdade então se uma pessoa não ama nosso Senhor é porque não o conheceu ainda conheceu de ouvir a história conheceu do pai falar conheceu de alguém que pregou mas não encontrou-se de verdade com ele quem não o ama é porque nunca teve um encontro pessoal com Jesus por isso que eu digo olha que graça maravilhosa Deus descontinua os nossos olhos através desta iniciativa de Deus chamada renovação carismática católica porque através desta renovação nós começamos a nos despertar despertar para algo que sempre existiu desde o início do cristianismo como por exemplo o que mais um encontro pessoal com Jesus ressuscitado que não é privilégio dos apóstolos e dos discípulos é para quem abre o seu coração a Deus o encontra de verdade e para uma graça chamada batismo no Espírito Santo efusão do Espírito Santo e essas duas coisas estão tão interligadas que uma pessoa que tem o seu encontro pessoal com Jesus é raro não ser batizado no Espírito Santo te digo é raro porque as vezes a pessoa ainda precisa de uma libertação para desbloquear o seu coração no Espírito Santo mas normalmente uma coisa vem acompanhada da outra mas aqui eu te digo o contrário é diferente quem teve um batismo no Espírito Santo uma efusão do Espírito Santo de imediato ao mesmo tempo tem o seu encontro pessoal com Jesus olha o grande perigo que nós corremos é nos encantarmos com as coisas de Deus e não temos amor por Jesus porque isso é um risco que nós corremos tem gente que se encanta com as coisas de Deus olha Santo Agostinho ele se aproximou da fé cristã encantado com as coisas de Deus e não com Deus Santo Agostinho ia para a missa sem ser católico você acredita? ele ia para escutar Santo Ambrósio pregar ele ia porque ele era muito inteligente Santo Ambrósio as palavras de Santo Ambrósio eram extremamente comoventes inteligentíssimas envolventes e Agostinho ia lá por duas coisas primeiro porque ele ficava gratificado de ver um homem com aquela inteligência tão brilhante de fazer discurso segundo porque ele queria aprender para fazer igual então ele estava encantado com as coisas de Deus mas ainda não tinha amor por Jesus como eu escutei um famoso e público ateu das nossas mídias aí sociais dizendo que ele é ateu mas ele é católico porque ele ama os ritos católicos ele ama as celebrações ele se sente bem dentro da igreja mas não acredita em Deus não acredita que Deus exista então eu estou pegando exemplos assim até extremados para você entender que às vezes a gente está perto das coisas de Deus mas não se abriu para viver uma experiência íntima com o Senhor para ser amigo de Jesus isso é um perigo que o nosso coração que o nosso amor não seja dele porque é isso que faz diferença gente teve muita gente que se casou por conveniência sem nunca amar a pessoa que estava ao seu lado o melhor do casamento a pessoa desperdiçou o melhor será que dá Márcio para poder viver a vida inteira ao lado de uma pessoa simplesmente por conveniência se dá uma quantidade de gente que viveu a vida inteira assim meu amigo porque queria ter filhos porque o tempo foi passando e precisava casar com alguém só sobrou aquela só sobrou aquele porque as famílias queriam se unir porque o patrimônio de um poderia se somar com o patrimônio de outro e olha inclusive fizeram acordos de mútuo respeito de não trair mas estavam juntos sem se amar o que você acha disso Márcio um desperdício porque você renuncia a coisa mais linda do casamento que é o amor conjugal que é o amor entre marido e mulher olha nós precisamos abrir a nossa alma para aquilo que pode nos transformar que é o amor de Deus o amor de Deus não é uma coisa para você escutar a respeito o amor de Deus é uma coisa que você precisa experimentar por isso que todo dia é bom a gente estar diante da palavra de Deus porque nós precisamos ver se nós estamos sendo dele sendo de Deus para nós vermos se nós o conhecemos se nós já tivemos de verdade um encontro pessoal com Jesus para a gente ver se nós temos simpatia pelo cristianismo que nós achamos que Jesus é o ó tem gente que acha que Jesus é o ó do borogodote mas não estão na luz de Deus caminho no escuro não adianta eu ser fã de Jesus porque Jesus não é ídolo para eu ser fã dele ele é um Deus de profundo amor que me ama e quer ser mais íntimo de mim do que qualquer um jamais poderá ser quer ser o meu amigo mais precioso e no entanto tem gente que padece de solidão porque é incapaz de abrir o seu coração a Deus não basta dar a Jesus a nossa mente porque tem gente que deu a Deus a sua mente vai fazer ciência da religião vai fazer teologia vai estudar filosofias e filosofias porque quer buscar a verdade ok é uma coisa boa mas dá a Deus a mente mas não lhe entrega o coração o que muda a nossa vida de verdade não é simplesmente dar a Deus a nossa mente nós precisamos entregar-lhe também o coração Márcio onde é que você viu isso de onde é que você tirou isso porque se a gente dá a mente até se eu não me engano foi São Boa Ventura que escreveu o itinerário da mente para Deus meu amigo é muito importante que a nossa mente que os nossos pensamentos que as nossas convicções sejam do Senhor mas quem se convenceu de Deus entregue-lhe também o seu coração com convicção com fé sim Senhor sim Senhora mas com amor amar a Deus concretamente em tudo que nós fazemos em tudo sabe não é em alguns momentos em tudo que a gente fizer a gente ter amor por Deus porque quem ama de verdade faz tudo para agradar o outro eu antes de casar eu jamais imaginaria que eu seria capaz de fazer certas coisas gente sinceramente inclusive depois de casado eu custei a aderir algumas coisas eu vou contar aqui em off para nós que somos família que olha no começo do casamento uma das coisas que eu odiava fazer que me fazia brigar com a minha esposa era ter que acompanhá-la no supermercado que pavor para você pode ser besteira se você gosta eu odiava tem gente que detesta e eu vou te dizer vou contar a primeira vez que eu entrei não a terceira vez que eu entrei com ela no supermercado ela parou diante da prateleira de xampus e eu fiquei do lado porque eu já tinha duas vezes pensando assim quer ver vai pegar um vai pegar outro vai olhar a marca vai abrir vai cheirar vai gastar 15 minutos naquela prateleira e sabe o que vai acontecer? vai comprar o mesmo de sempre porque que não pega aquela e coloca dentro do carrinho embora que tempo desperdiçado Jesus aí eu mal humorado chegava pra ela e falava assim essa compra que você fez aí eu faço em 3 minutos olha quem diria que no futuro eu iria de bom grado empurrando o carrinho do lado dela conversando que eu ia me oferecer pra ir com ela não só no supermercado mas as vezes na acompanhada pra fazer a unha quando ela for cortar o cabelo quando ela for escolher uma coisa pra ela porque não se trata de ir a esses lugares se trata de agradar quem a gente ama aí você encontra prazer não naquilo que você faz simplesmente mas para quem você faz pois quem ama de verdade faz tudo pra agradar o outro agora quem desagrada a Deus mostra que não se importa com ele porque o Senhor nos diz uma coisa que a gente faz diferente e lá na frente a gente dá com os burros na água ver que o que Deus tinha nos mostrado era para o nosso bem não por capricho dele deveríamos aprender com esta situação e a gente não aprende continua a fazer o que desagrada a Deus até em nome de uma liberdade falsificada porque a gente diz assim não eu sou livre para eu fazer o que eu quiser igual uma pessoa que diz eu sou livre para pôr o pé numa armadilha você é livre põe lá para você ver o que vai acontecer com a sua liberdade quem se declara livre contra Deus é igualzinho um idiota que diz assim eu sou livre para poder colocar o meu pé nesta armadilha e não tem ninguém que vai me dizer que eu não faça porque o meu corpo é meu eu faço o que eu quiser é faz mesmo pela última vez tapado porque você vai ficar preso em nome da sua liberdade você perdeu a sua liberdade gente quanto marido se destruiu porque em nome de uma falsa liberdade ele perdeu a sua liberdade se tornou refém da pessoa com a qual ele se envolveu quanto custa a sua liberdade meu irmão quanto custa para você desperdiçá-la quanta mulher destruiu o seu casamento por causa de uma carência e até dizendo olha é só não saber é só não descobrir o que os olhos não veem o coração não sente eu sou livre eu preciso viver a minha vida enquanto eu tenho juventude enquanto eu sou bonita e olha depois você vê a pessoa minguando secando igual uma uva a paz ainda jovem porque o que ela viveu tirou tanta vida dela sugou tanto a pessoa que a pessoa em plena juventude envelhece e fica feia porque quando a gente perde a liberdade interior até o nosso corpo ressente então eu digo para você como diz a palavra de Deus para nós quem diz eu conheço a Deus mas não guarda a palavra dele não respeita a palavra dele não obedece aquilo que Deus manda é mentiroso está dizendo que conhece mas não conhece Jesus inclusive cita o seu exemplo nesta palavra ao afirmar ao ensinar a prova de que eu amo o pai e de que eu sou amado por ele está no que eu faço é o que ele está dizendo aqui depois você lê a miúde que você vai ver que é o que eu estou lhe dizendo Jesus diz aqui para nós a prova de que eu amo o pai e de que eu sou amado pelo pai de que a gente tem um relacionamento de amor de que eu eu amo e sou amado ele me ama e ele é amado por mim que o nosso amor é correspondido a prova está no que eu faço olha para a minha vida que você vai descobrir que eu amo porque eu dou a minha vida por aqueles que Deus me confiou olha aqui a prova que Jesus dá de que ele ama o pai é que eu dou a minha vida por aqueles que ele me confiou ou seja este amor que eu tenho pelo pai me leva a morrer pelos meus irmãos este amor que me leva a morrer pelos meus irmãos mostra o quanto eu amo o pai e olha é verdade tem testemunhas que a gente ouve aqui que é de dar calafri porque a gente olha e diz a pessoa realmente encontrou a Deus porque quando você encontra a Deus você é capaz de amar pessoas que não são amáveis pessoas que são difíceis demais de amar mas o amor de Deus nos leva a amar essa pessoa não é? então o amor se mostra por aquilo que eu faço qual é a grande reclamação de muitos maridos e a grande reclamação de muitas mulheres que as vezes está num relacionamento que o outro ama só da boca pra fora Jesus mesmo disse a respeito disso pros fariseus esse povo me ama com os lábios mas o seu coração está longe de mim tem gente que é mestre em amar com palavras a Deus cita a Bíblia de cor mas o coração está longe de Deus fala das coisas de Deus mas faz tudo o contrário tem marido que é assim eu te amo meu amor você é querida demais pra mim só que ele faz tudo o contrário ele trai ele mente ele engana ele nunca prioriza a esposa é sempre ele primeiro o egoísmo dele as coisas dele e tem mulher que é igual ah eu amo meu marido por isso que eu estou com ele aí as vezes a gente pergunta ela ama o marido aquilo que o marido faz por ela porque sempre ela não o amor faz a gente morrer pra que o outro viva então foi isso que Jesus fez por nós ele morreu pra que eu e você tivéssemos vida graças a esse amor eu e você temos uma saída que será a nossa salvação ele é a porta pra nós escaparmos daquilo que está nos sufocando daquilo que está nos oprimendo inclusive do desespero que nós temos diante da morte Jesus é a porta pra nossa salvação é a porta para o nosso escape pra nós escaparmos mas não escapar pra qualquer lugar porque não adianta você escapar da boca do lobo pra boca do leão não adianta você escapar do bandido que te assalta pra poder ser atropelado ao atravessar a rua fugindo dele então esse escape não é fugir pra qualquer lugar que as vezes a gente também faz isso a gente foge de um vício pro outro escapa da gula pra droga não é escapa da droga pra compulsão sexual não esse livrar esse escape é um livramento que nos dá acesso acesso a algo que a gente não tinha por nosso senhor nós escapamos da morte e da destruição para uma vida que não acaba mais pra vida eterna então quem crê em Jesus entra na salvação a fé nos abre pra graça de Deus quem crê em Jesus entra na salvação e escapa das trevas para a luz da opressão do diabo para a liberdade dos filhos de Deus então todo aquele que segue Jesus na simplicidade de coração não vive a míngua não é ressequido pela tristeza nem é desconjuntado pelas pancadas do sofrimento não é quem quem segue Jesus na simplicidade do seu coração ao contrário todos os dias Deus se manifesta para essa pessoa e a renova sabe você pode até perguntar como de vez em quando alguns perguntam como é que vocês aí na canção nova vivem sorrindo todos os dias esse programa sorrindo pra vida esse nome deve irritar até algumas pessoas sorrindo pra vida como é que vocês fazem isso é falta de dor é falta de sofrimento ué vem viver nossa vida pra você ver você vai se surpreender então vocês padecem vocês passam sobretudo a gente vive em inquérito porque quem está caminhando com Deus e vive numa comunidade não tem sossego então qual é o segredo o segredo é que todos os dias Deus se manifesta para nós e nos renova você não tem ideia de como a gente sai renovado desse sorrindo pra vida diante de cada testemunho que chega porque ali também conosco fala o Senhor no deserto deste mundo Deus pega esta pessoa que o segue com simplicidade de coração e mergulha esta pessoa nas alegrias profundas de um paraíso sempre cheio de vida sim o que dá forças a quem caminha com Deus é o rosto de Deus sempre presente é o Senhor se mostrando a nós é a sua luz sempre acesa é o Senhor que guia a pessoa em tudo que ela faz é a sua mão poderosa que a guia sem jamais errar sem jamais trair a pessoa sem jamais a abandonar eu e você precisamos buscar hoje esta presença quem vive tudo o que vive na presença de Deus enfrenta todas as coisas que enfrenta tendo o céu em seu favor os santos os anjos e sabe quem mais? o próprio Deus quem vive tudo o que vive na presença de Deus não enfrenta as contrariedades da sua vida sozinho não enfrenta então meu amigo que a alegria de quem já experimentou a graça de Deus e tantas vezes nos testemunha como nós escutamos o testemunho hoje que a alegria de quem experimentou essa libertação nos atisse corações ao alto meus irmãos vamos levantar a Deus os nossos corações que a nossa fé se afervore nas verdades em que nós acreditamos e não nas mentiras que nós temos tantas vezes escutado e são publicadas por aí que se inflame o nosso desejo pelas coisas do céu e quem ama a Deus desse jeito eu digo a você já está no caminho então não deixe nenhuma contrariedade nenhuma decepção já vamos rezando põe as mãos sobre seu peito não deixe nenhuma contrariedade que nenhuma decepção não deixe nenhuma traição tirar de você a alegria de ser de Deus tirar de você a alegria interior nós estamos a caminho essa vida é passageira é isso que você está vivendo vai passar o que importa é chegar lá quando uma pessoa pretende de verdade chegar a um determinado lugar quando ela quer de verdade chegar lá não há empecilho não há qualquer obstáculo que seja no caminho que a faça desistir de chegar onde ela deseja não é assim? então não se iluda com nenhuma conversa sedutora sobre prosperidade você achando que você está ficando para trás que o que importa nessa vida é prosperar toda prosperidade neste mundo é falsa se por causa dela eu me afasto do céu cuidado com essa prosperidade que tira os nossos olhos do que é eterno a fim de nos fazer perseguir o que é passageiro imbecil seria aquele viajante que encantado com as belezas do caminho se esquece de continuar a viagem até o fim prossegue olha bola para frente vamos caminhar na batalha em que nós vivemos Jesus é a porta para a gente escapar Jesus é o bom pastor que nos põe a salvo do dragão que nos combate você tem Deus com você então não desanime vamos para frente com muita coragem que o Senhor está conosco e oremos amém gente dessa palavra dessa palavra do março ressoou muito no meu coração essa pergunta quem somos nós somos fãs de Jesus ou somos seguidores por amor servos dele enquanto ele partilhava me lembrei de uma experiência que fiz na terra santa ali em Belém ainda na grudinha onde Jesus nasceu um belo dia ouvi vários muçulmanos visitando o lugar do nascimento de Jesus eles acreditam em Maomé Alá para eles é Deus não Jesus Cristo e aí fui atrás e disseram não eles são grandes admiradores de Jesus já ouvi ateus em programas de televisão inclusive falando que admiram Jesus porém admirar não é suficiente é preciso vencer a parte da admiração para mergulhar na experiência do amor que o Senhor então nos ensine a amá-lo que ele coloque ainda mais nos nossos corações essa sede de amá-lo de servi-lo de buscá-lo com essa canção que nós possamos rezar assim e que esse desejo nutra alimente os nossos corações Amar-te mais Amar-te mais Amar-te mais Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais 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 Esse Deus que é maravilhoso, Val, Jesus que nos ama e que nós podemos experimentar esse amor. Mais do que palavras, como o Márcio disse, é a experiência. É a experiência desse Deus que tanto nos ama, esse bom pastor. A palavra diz assim, que o assalariado se vê o perigo, foge. Mas Jesus, ele diz, eu dou a vida. Ele faz o que for necessário por amor a você. Então, confie-se a ele, entregue-se a ele. Gente, família Canção Nova, quero abraçar tanta gente linda. Eu fui tentando separar aqui alguns nomes, alguns, porque nós tivemos na semana passada, mas de maneira especial, na sexta-feira, no sábado, no domingo, milhares de pessoas contribuindo com a Canção Nova. Alguns eu achei bonitinho, porque a Ivanete, ela disse assim, eu estou acompanhando a reprise da sexta, Val. E aí o sapo disse, rumo ao 100%. E ela falou, eu respondi para o sapo, rumo ao 100%, né, sapo? Ela, respondi, fiz meu algo a mais, é claro. E ela registrou, foi às 11 da noite, mas eu estava contribuindo com vocês. Muitíssimo obrigada. A Luciana Alves, ela disse assim, Val, eu tinha pouco mais do que 5 reais para contribuir nesta ocasião. Mas eu não poderia deixar de contribuir com esta obra tão maravilhosa, que tanto me ajuda e ajuda tantas pessoas. Estou passando por um momento difícil, mas eu não ia ficar de fora. Amo vocês e agradeço por tudo. O Jurandir, fidelíssimo, do primeiro ao último dia. Ele disse assim, Val, eu fiz o Pix Aniversário, mas na verdade foi o Pix Fidelidade. Pix Gratidão e tantas outras coisas que eu poderia dizer. Gratidão aos meus 73 anos muito bem vividos. Eu ajudei desta forma, porque graças a Deus, eu nunca precisei ficar internado, nunca fiz cirurgia. E nem tive gastos com dinheiro, com remédio. Então era o mínimo de retribuir a Deus por todo o bem que Ele fez. A Canção Nova é um instrumento que contribui para tudo isso que eu vivi. Só de acordar e sorrir para a vida, louvar a Deus pela vida, já é muito. Então, por isso, eu agradeço, Jurandir, mais uma vez, parabéns, viu? E aí, tantos e tantos, o Ricardo, Ricardo é de uma banda de forró, gente. Mas todo mês ele está ali ajudando a Canção Nova também, meu querido. Ricardo José, um abraço para você. Eu poderia, gente, dizer aqui números, mas eu quero contar um testemunho da Lucinete. Que ela diz assim, Val, bom dia para você e para todos da bancada. Estou enviando o meu comprovante de PIX e aproveito para deixar o meu testemunho. Sou Lucinete, sou de Vila Velha, no Espírito Santo. O Sorrindo para a Vida, da segunda-feira, no dia 24 de abril, foi todo ele inteiro para mim. Já faz algum tempo que eu passo por muitas provações difíceis. Provações no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu me sentia completamente esgotada, sem forças para continuar lutando. Era assim que eu estava. E no momento da oração, eu estava chorando, em cima de uma conta muito alta, que venceria em dois dias. E eu não tinha como pagar. E Deus falou comigo através de vocês. Estava o Márcio, o Eros, a Paula, Deus foi falando comigo. Em meio àquele desespero, eu fui ganhando confiança. Minhas forças foram sendo revigoradas. E o mais bonito, Deus me deu um insight, me deu o discernimento de como lidar com aquela situação. E por graça de Deus, eu consegui resolver aquele problema. Val, as provações são muitas. E elas são como as contas, não param de chegar. Ela foi enumerando aqui. Ela disse, mas com vocês da Canção Nova, eu aprendi a lidar com todas elas. Deus abençoe. Graças à palavra do Sorrindo para a Vida de segunda-feira, minha fé foi renovada. E eu consigo falar e lidar com as situações com sabedoria. Demorei um pouco para fazer minha contribuição. Mas eu fiz. E eu não poderia de encerrar esse meio dizendo que... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Só um parêntese, eu sintetizei. Nossa amiga Lucineide, ela sofreu um aborto espontâneo. Além dessa conta alta que ela tinha. E outras realidades. Mas ela disse assim, Val, em cada situação eu rezava e Deus me dava sabedoria. Eu rezava e Deus me dava sabedoria. E eu venci a semana e aprendi com vocês. Que bonita é a palavra de Deus, não é gente? Linda a palavra de Deus. É força em todas as circunstâncias. Mas sobretudo nos nossos momentos de fraqueza. Nesse dia de hoje, primeiro dia do mês, nós queremos sim prestar contas a você. Mas o que nós queremos mais fazer é agradecer a Deus e a você por ter ajudado a Canção Nova. Muito obrigado a você que confia nesta obra. E por isso se tornou um sócio evangelizador. Eu gostaria de te dizer que você faz parte da Canção Nova. Que você é um evangelizador junto conosco. Que esses testemunhos que aqui chegam também tem o seu dedo. E também são responsabilidade sua. Porque você permitiu que essa evangelização chegasse a tantos. Quero agradecer a você que não é sócio. Mas que é incansável em falar bem da Canção Nova. Em divulgar a Canção Nova para os seus amigos. E até para as pessoas que você não conhece. Você que reza pela gente. Que reza por esta obra de Deus. E olha, não mede esforço. Mesmo não tendo se inscrito como sócio. De ajudar todo mês. Porque graças a sua ajuda. Nós vencemos esse mês de abril. Temos boas notícias, né, Márcia? Temos ótimas notícias, não é? Graças a Deus. A gente tem sempre a esperança de um pouquinho mais. Mas eu preciso lhe dizer que no mês tão curto. Nós tivemos uma grande vitória nesse mês de abril. Que a gente quer compartilhar com você. É verdade. Primeiro é isso mesmo, Márcio. Gratidão. Eu sinto assim que a gente tem uma família linda, né? E comprometida. Comprometida. Tem a gente como filho, né? Como irmão querido. Manda tanta mensagem. Olha, eu, a Val, o Márcio, aqui todo mundo. Nos últimos dias nós fomos assim abarrotados. Nas nossas redes sociais, de mensagem, de direct, com comprovante, de doação. Verdade. Com testemunho. Olha, isso tudo é combustível para nós quando chega o seu testemunho aqui, viu? A gente fica muito feliz. Mas nós vamos ao resultado. Nós sabíamos, Márcio, que esse mês de abril seria um mês de grande desafio. Porque nós teríamos pela frente 18 dias úteis. Então... Foi tão curto quanto fevereiro. Isso. Olha, quis imitar fevereiro. Fevereiro é o mês mais curtinho do ano, né, Tiago? Então, esse ano, né? O mês de fevereiro teve 18 dias úteis. E abril também. E abril também. Imitou fevereiro, tá? Mas olha a notícia boa que a gente tem. Nós alcançamos... Vamos mostrar aí, diretor? Pode mostrar para a nossa família Canção Nova. 88%, Márcio. Faltou 12%. Mas o que eu queria dar de boa notícia. Fomos melhores que o ano passado, Márcio. Sinal de que o mês de abril é um mês também difícil, né? É um mês difícil. A gente já sabia. Porque o ano passado também foi. O ano passado foi igual. Foi igual. Mas o resultado esse ano foi melhor. Mas o resultado em arrecadação foi melhor e em menos dias úteis. Então, ano passado a gente tinha 19 dias úteis. Esse ano foram só 18. E a gente arrecadou até mais. E a gente tem boa notícia boa. O Bruninho aqui da nossa produção colocou. Sexta-feira, Márcio, na hora do programa, da nossa live ali, do especial do projeto da Emi Almas. Parabéns a todos os irmãos que trabalharam muito, né? Nós tínhamos reativado 51 sócios que voltaram a contribuir, né, Bruno? 103 novos sócios em dias comuns, né? 50 sócios. Então, eu quero agradecer a todos os sócios. Gente que acompanhou. Falou assim, olha, eu vou reativar meu cadastro. Teve muita gente que mudou até a sua contribuição de boleto para débito automático. Para ajudar a Canção Nova, né? Todo mundo se empenhando, Márcio. Então, hoje, só gratidão. Agradecimento a Deus e agradecimento a você. Então, por esses 88%, louvado seja Deus. E você que ajudou, receba o abraço desta família aqui, que te ama, que te quer bem e que hoje pede a Deus que retribua mil vezes mais todo o bem que você faz essa obra. E vamos enfrentar maio. Vamos, e tem boas notícias para maio, para todo mundo. 22 dias úteis. Olha, agora sim. Agora sim. 4 dias de movimentação bancária a mais, família. Olha, Val, com 4 dias a mais esse ano, 12% em 4 dias é 3% ao dia. A gente fechava. A gente fecharia, é verdade. É verdade. Família, Deus lhe pague. Muito obrigada. Tanta gente, pessoalmente, pelo Pix, de todas as formas, nos ajudando. Muito obrigada. Nossas orações, nossa gratidão, nosso amor a você, tá bom? E agora a gente começa tudo de novo. E com a programação linda da Canção Nova, né? Val, até amanhã, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, Márcio. Ó, uma dica agora no finalzinho para quem está com a gente. Entra lá em loja.cancionova.com, clica lá no moletom, aumenta a imagem para você ver os detalhes. Os detalhes. Você vai ver que é muito... Já garanta o seu, porque moletom você sabe que ele é por um período só. Do inverno, depois não adianta chorar que ficou sem o moletom. Porque, por exemplo, isso do ano passado já não tem mais. Não tem mais. Aquele modelo acabou. A gente pega o meu moletom. Então, pegou, já vai lá. Fica a dica para você. Coisa boa. Loja.cancionova.com, tem para todos os gostos. E veja também a camiseta de manga comprida com capuz. Combinado, combinado. Ô, Tiago, obrigado pela sua presença. Agradeço, com o poder de trabalho. Eu estou saindo aqui, vou lá para BH, vou na Arena Mundo Novo. Ah, que legal. Boa missão lá com os meninos. Tiago, teve Pix Tiago Tomé. Esqueci de mencionar, gente. Tem Tiago Tomé, Pix? Abrindo o mês de maio. Pix Tiago Tomé, Pix Padre Evandro, porque é aniversário do Padre Evandro. Valeu, família. Valeu. Maestro, amanhã a gente se encontra. Vou viajar, vamos encerrar com música. Vamos, vamos, cantando para ele. Dia de São José. A São José, roga por mim. Valei-me. Valei-me, São José. A 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 São José. Tchau, tchau.